Oi meus amigos, tudo bem com você? Ruivo, Caste no ar, vamos falar de cultura. A cultura no Brasil é maravilhosa, principalmente quando se fala de turismo, né? Hoje eu quero concentrar os meus esforços aqui pra falarmos da questão do turismo no Brasil e também em alguns lugares. Dá uma pincelada de forma internacional. Afinal de contas, quem que não gosta de passear, né? O sonho de todos nós, seja brasileiro, de qualquer lugar do mundo, o que tem de principal em tudo na nossa vida é o bendito e tão sonhado passeio, né? Visitar lugares diferentes, a nossa memória fica relaxada, começa a se identificar com lugares que a gente ainda não conhece e aquilo cria um prazer, uma sensação de satisfação, de realização que é indiscutível. É por isso que eu falo sempre que quando nós queremos realmente ter o nosso lado criativo assim, despertado, precisamos fazer o quê? Viajar. E hoje eu trouxe um especialista, um cara que conhece muito de mercado brasileiro, principalmente, que vai nos dar uma pincelada sobre o que está acontecendo no cenário aqui no Brasil e também fora do Brasil. Está no ar o RuivoCast, hoje cultural, especial turismo, e você é o meu convidado especial. Bom, vamos lá, vamos, vamos conversar com ele, meu grande amigo Rainer Souza, sempre muito sério, muito elegante, como você está bonito, hein, meu? Olha só, hein? Difícil elogiar um homem, mas é um homem elegante. Se eu soubesse, se eu soubesse, eu teria vindo eterno aqui, né? Mas, mas é realmente, o importante é que você esteja de acordo com o que, na realidade, tudo isso que você está usando representa muito o que você faz no seu dia a dia, né? Um cara muito sério, conheço aqui, ó, o Maranhense não é de hoje, né? Como é que pode, Maranhão pra cá, hein, Rainer? É, na verdade, a minha família, estou bem, obrigado, muito obrigado pela oportunidade, a gente é amigo há tanto tempo, já tive a oportunidade de ser entrevistado por você, com algumas coberturas no passado, alguns eventos, muitos, mais uma vez aqui, é uma grande honra, você está falando do Maranhão, né? Minha mãe e meu pai são da área de saúde, então, a minha mãe foi morar no Maranhão, conheceu o meu pai, e eu acabei voltando pra cá, quando eu tinha dois anos de idade. Aí a minha mãe, ela, na verdade, voltou pra Sorocaba, aí desde então eu fiquei aqui por um tempo, passei toda a minha infância, então já mais sorocabano do que maranhense. Pois é, né? E você é formado em... Você é um turismólogo, né? Turismólogo. E, de fato, você fez jus, né? Essa faculdade, né? Até hoje você entrou no turismo e nunca mais saiu. Como é que você ingressou no turismo? A história foi a seguinte, isso vem muito da minha mãe, porque quando eu era criança a gente viajava muito de carro, a gente foi muitas vezes pra Foz do Iguaçu, pra Argentina, pro Mato Grosso. Ela viajava muito de carro, gostava? Bastante. E esse exercício, esse olhar... A gente parava na estrada pra vir pôr do sol, esse olhar pra natureza, então, essa descoberta. Então, ela que despertou esse desejo de forma tão inconsciente que eu acabei optando em trabalhar com turismo. apesar que o meu pai tentou fumorar com o meu pai quando eu tinha 17, 18 anos e meu pai propositalmente voltou pra assistir algumas cirurgias e eu... O seu pai é médico? O meu pai é médico. Aí eu tentei virar pra esse lado, não deu certo e quando eu optei em fazer turismo eu ouvirei até piada, né? Parece ser aquelas tiazinhas segurando uma plaquinha e hoje eu tentei muito orgulho da minha profissão. Diferenciada, né? Até porque você faz um setor no mercado do turismo que poucos fazem, né? E que não é tão fácil de fazer. Tem muita articulação, muito relacionamento. Network. Mas antes de entrarmos no assunto, primeiro eu quero dar os sentimentos pela perda da sua mãe, né? Recentemente. Fiquei muito triste com você. Foi repentina a morte da sua mãe na qual você tinha muito apego. Então, fica aqui as minhas considerações, viu? Obrigado. Você supere aí o seu luto. Eu sei que não é fácil, né? Uma mãe que você tinha tanto carinho aí, tanto respeito. Eu lembro você falando da sua mãe muitas e muitas vezes. E a vida, né? A vida proporcionando a ela outra vida. Exatamente. Que não é brincadeira, né? Devo muito a ela que eu sou hoje. A pessoa, o caráter. Também retransmito isso pra minha filha. Então, obrigado pela... Força, viu, meu amigo? Força, viu? E que Deus te dê muita sabedoria aí. Firmeza. Que lá de cima, com certeza, ela vai te dar todo o caminho necessário aí pra que você busque cada vez mais realizar os seus sonhos, concluir os seus projetos. Que, afinal de contas, se eu conheço alguém sério, comprometido com a verdade, né? Com os negócios, sempre acompanhei você, não é de hoje. Chama-se Rainer Souza, né? E a Ons Travel, a empresa que até colocamos a marca aqui, né? Que agora virou a Ons Travel Network. Acho que você fez muito bem de colocar esse network, porque poucas pessoas sabem fazer network tão bem como você, né? Obrigado. É um cara que entrega muito sem pedir. Sem ser pedante. E sem pedir as coisas também, né? Sem pedir. Então, isso é muito legal, né? Consegue doar muito. Cria conexões, ajuda no que pode, né? Conecta as pessoas. Isso é muito legal, né? Acho que o... 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 Olha, de experiência de turismo, eu tenho 22 anos. A empresa eu abri em 2016. Certo. Então, tenho muitos. Você começou no turismo com quem? Comecei no turismo fazendo... Excursão aparecendo no Norte. Não, não. Eu fiz faculdade de turismo no Maranhão. Meu primeiro emprego foi trabalhar na rede Softel, na rede Accor. Eu trabalhava com o Clube Bienveni, que é um clube que era bem privado, de vantagens para os hóspedes. Certo. Da rede Accor. Depois de lá, eu fui como estagiário curricular do governo do estado. Certo. Departamento de Marketing. Certo. Então, meu primeiro mentor no turismo foi o Ayrton Abreu, que hoje trabalha no governo do estado do Maranhão também, secretário de comunicação, mas é muito... Um viés muito forte no turismo. Certo. E ele me deu uma oportunidade e eu aproveitei. Então, como era um turismo curricular, terminou meu... 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 fez um estágio curricular. Aí ele falou, não, eu vou contratar esse menino aí. Aí depois ele acabou criando umas oportunidades para que eu ficasse mais um ano e dois meses com ele lá. Lá no Maranhão. É, aí eu voltei para Sorocaba em 2005. Aí eu recomecei minha vida no turismo aqui. No Adventure. Aí eu comecei no Adventure Travel. Fora lá no Adventure, lá o... Hamilton. Hamilton Genis. Nossa, Hamilton. Mas sou muito grato porque ele era o típico old school, né? Você não sabe nadar? Jogava na... Você jogava no Rio e eu aprendia a nadar. Então, sou muito grato ao Hamilton porque ele me deu muitas oportunidades. Eu comecei como... Fazendo toda a parte de comercial. E como eu já tinha um desejo muito forte de trabalhar com governos, eu tinha trabalhado um pouco, eu aproveitei a oportunidade para fazer parcerias com os governos. Eu lembro que tem uma feira da Bave que eu vou semana que vem, na próxima edição. E eu chegava na feira com a pastinha na mão e chegava nos governos tentando fazer alguma ação cooperada. Entendi isso. A Adventure era uma operadora? Era uma operadora. Aí a gente conseguiu uma parceria com o governo da Colômbia, com o governo do México. Você mesmo vendendo? Eu mesmo. Que legal. Aí teve uma situação que... Quando chegou... Teve um evento de mergulho em São Paulo, chegou o representante do governo da Colômbia e falou que ia fechar uma ação cooperada com a gente e o Hamilton ficou sem acreditar. Como assim? Então, as oportunidades da gente que corre atrás, não adianta falar eu quero ser, eu quero não. É trabalho e acreditar que vai dar certo. E aí conseguiu esse primeiro esquema bacana. Sim. E através disso, é tudo aquele negócio, se você muda o ângulo das coisas, de uma engrenagem, as coisas começam a funcionar diferente. Foi através daí, de noites, tentando fazer... Traduzir em inglês, traduzir em espanhol, não é essa facilidade que a gente tem hoje de inteligência artificial. E eu mandava as propostas, entregava pessoalmente para os diretores, para os representantes dos governos. Aí eu fui convidado em junho de 2008, governo da Colômbia para o Encontro Comercial Brasil e Colômbia. E eu fui como convidado e eu fiquei na abertura com os dois presidentes se depois a gente foi para uma sala só de turismo. Como era um encontro comercial de todos os setores da economia, a gente tinha um setor de turismo. E eu estava ao lado do José Zouquim, que era presidente da Brastua e dono da Ambiental. Certo. E lá na reunião, a Zully, que era tipo a terceira pessoa depois do ministro, fez uma menção de que tinha fechado uma parceria com a Adventure Travel e que eu era representante e tinha mudado o projeto. Aí o Zouquim... Chamou a atenção do Zouquim. Me chamou a atenção do Zouquim. Zouquim é uma das maiores agendas operadoras do Brasil. É, ele é uma pessoa... Fortíssima. Fortíssimo, né? Zouquim, para quem não sabe, ele é dono da... Ambiental. Ele é ambiental, ele opera os trens de luxo de Curitiba, aqui de tudo também dele. Não, não é esse. Esse é o da BWT. Ah, é? O Zouquim, ele é pioneiro em turismo de experiência no Brasil. Ele trabalha com o Ambiental, tem uma empresa de mais de 30 anos aí no mercado. Eu confundo, então. É, e ele... Ele trabalha com o segmento de mais incentivo, segmento de lazer voltado para o ecoturismo e estudos de meio com as escolas de alto padrão de São Paulo. Também é o ecoturismo. Como cresceu o ecoturismo, hein? Você falava antigamente e não era uma coisa tão ativa. É que, na verdade, a percepção de... É como o turismo rural também, né? É. A percepção de ecoturismo na Europa, ele é diferente do ecoturismo do Brasil. E agora que as pessoas estão despertando para o verdadeiro ecoturismo, né? Porque o verdadeiro ecoturismo a gente tem... É aquela questão do descolado chique, né? Você tem que viver a experiência. A experiência não está nas coisas, mas na experiência em si. Eu tenho um cliente na Amazônia, que é a Poranduba Amazônia, que a gente é muito focado, a gente é um turismo com base comunitária na Amazônia. Mas, a vez que eu fui lá, levou a... Estava Cristiane Torlone, Luciano Huck gravou lá também. Você fica dentro de uma comunidade da Amazônia, no mundo mesmo. Mostra essa. Qual que é essa aí? Essa é a Poranduba. Poranduba. Poranduba Amazônia. Já abriu tudo aí. Esse menino é muito esperto. Olha lá. Joga lá aqui na tela. Na tela do Ruival. Aí. Ó, Poranduba Amazônia, a gente é focado principalmente em... Eu tenho curiosidade. A Amazônia eu não conheço. É, então, eu tinha essa coisa com a Amazônia, de... Abri aí, vai abrindo aí para a gente ver. Abri aí para a gente ver. Ó, quando eu ir para a Amazônia, tem uns reels, no reels ali tem uns bem interessantes também. Na verdade, esse turismo com bases comunitárias, as pessoas sempre associam. Ah, mas vai estar lá as pessoas passando necessidade. Não tem nada disso. Era uma comunidade que trabalhava muito. Esse aqui é o Bruno. Esse aqui é um dos donos da Poranduba. Ele é o dono da Poranduba. E, na verdade, é um turismo muito imersivo porque você fica dentro da comunidade. Toda a comunidade é envolvida com turismo. Eles eram ex-madeireiros. Então, a experiência que você tem lá é muito única porque são só 25 famílias. Olha a areia desse lugar. É, então a gente tem várias... Abre outra para nós. A gente, na verdade, tem três roteiros. Você tem o Rio Negro, tem os Maués. Os Maués, a gente faz onde fica as plantações de Guaraná. Nossa, é longe pra caramba. É longe. Eu fui convidado pela Antártida, não vai ver? Antártica, né? Antártica? Fala. Guaraná, Antártica, é. Para ir lá na plantação de Guaraná. Só tem um lugar que... A gente chama-se Maués. Maués. É longe. É. Esse é o... Se quiser voltar, por favor. Esse aqui é o Roberto, presidente da comunidade. Ele ganhou uma... Ele ganhou uma... Ele ganhou... Essa aqui é uma casa que você fica hospedado na casa de frente para o Rio Negro. É um deck da própria casa. É uma experiência única. Única. E o Luciano Huck, aquele que é o Roberto, o Luciano Huck levou ele para a Patagônia chilena falando sobre aquecimento global, levou para Nova York e ele ganhou um barco do Luciano Huck de 250 mil reais. Ele tinha... Tipo, fez uma... Tipo, se uma agressência de 20 quilos, ele acabou dando barco. Mas assim, como é uma base comunitária, a renda atinge todas as famílias. é uma cooperativa. Então assim, a gente tem Presidente Figueiredo, Rio Negro, Maués e nós temos um outro produto. Ah, são cidades isso aí, é isso? Sim, Presidente Figueiredo onde fica as cachoeiras próximas a Manaus, 90 quilômetros de Manaus. Rio Negro é onde fica a comunidade de Tumbira e nós temos a Serras Guerreiras que aí é um outro tipo de turismo que é o cara que fica dentro de uma comunidade indígena na Amazônia de verdade. Olha o Bruno aqui. Então aí para você conhecer o que? A floresta, nadar no rio. Nadar no rio. E aí cadê a pousada dele? Na verdade você fica hospedado na pousada do Garrido que é do Roberto e em casas. Ah, você fica em casas. E aquela casa que eu te mostrei. Então eles são um receptivo lá então. É um receptivo que a gente tem na Amazônia. Falando de ecoturismo, raiz, com conforto, segurança. Coloca aqui essa foto. Olha, eu vou dar um exemplo. Quando eu fui, fui na festa junina do ano passado. Você foi para lá? Fui, fui para lá. E estava o diretor de marketing da cervejaria Corona na América Latina. Estava ele, a esposa e as duas filhas. As filhas, uma de 8 e uma de 11. Então assim, lá eles fazem, a gente tem o apoio da Fundação Amazônia Sustentável. Então assim... Vai rodando, filho. A Fundação Amazônia Sustentável. Então assim, você tem um turismo totalmente que envolve de sustentabilidade. Então é um turismo rústico isso aí. Porque você vai ficar em casas... Como é que é? Não, não. Essas casas ficam para a família. Essa casa tem ar-condicionado, tem TV, tem todo um conforto básico. Vamos ver aqui. Né? Vamos ver aqui. Bom, esse é um tipo de turismo, né? Esse é um turismo, esse é um ecoturismo? Esse é um ecoturismo, né? Hoje as pessoas estão procurando bastante esse tipo de turismo. Aqui, olha a floresta aqui, ó. Ah, tem a... Tem a focagem noturna. Nossa, deve ser muito da animal. Tem. Aí, ó. Meu Deus. Como que a gente não é picado um negócio desse? Não, não é assim. Isso é no meio da floresta. Você faz uma trilha, tem todo o... Escorpião. É. Aí você vai com a luz negra, né? E você acaba... O que é mais interessante de lá, foi uma viagem muito transformadora para mim, porque de todas as viagens que eu fiz, por isso que eu falo, viagem não são hotéis, não são só paisagens, a viagem está muito flotada para pessoas. Porque o que é importante para a gente hoje... Olha essas pedras, que legal. É. Aí é Novo Airão, aí fica mais para cima do... Porque lá tem o Parque Nacional dos Anavilianas, que é o maior arquipélago de ilhas de água doce do planeta. A gente está a 15 minutos do Parque Nacional dos Anavilianas. Ah, culinária, não tem o que falar. Ah, comida do norte, é? É. Olha isso, cara. A gente comeu... A comida... O peixe de água doce não tem como, né? Não, não tem. O peixe amazônico é um parâmetro totalmente diferente. É diferente. É diferente. Não tem o peixe de Deus, não come, não come. Olha com o castanho do Pará lá. Não, não tem, não tem. É surreal. Ó, o arroz lá, olha. Vai vir aí. Meu Deus, olha. Olha a banana da terra. Banana da terra. Olha. Costela de tambaqui é muito bom, costelinha. Santo Deus. Ah, esse é um dos nossos clientes, né? Que a gente representa eles. Tacacá, tacacá. Cara do céu, vai lá. Mas é isso que é legal. Tu não quer ver isso, pô. É. Vamos lá. Ah, isso aqui, sabe o que é isso aqui, né? Tapioca do quê? Tucumã. Tucumã é uma fruta e tem até o X caboclinho. Que é essa fruta, Tucumã com queijo. Então, só pra entender. Então, você vai pra lá, tá. Vou fazer, eu vou onde? Eu ligo pro receptivo lá, que é o nome que você falou? É, no caso da Amazônia, por Anduba. Por Anduba. Por Anduba, eu vou pra lá, pego um avião, eu chego lá, eles pegam a gente e levam a casa das pessoas, é isso? Exatamente. E aí você fica uma semana. Eu iria pra uma semana. Ah, sete dias. Porque é longe, né? Então, o mínimo é uma semana. Longe o quê? Da capital? Daqui, daqui de São Paulo até Manaus é longe, né? Ah, é. Se ficar menos dias é muito cansativo. Ah, umas três horas e meia, quatro horas. É longe. Puta, mas é um lugar gostoso pra conhecer, hein? Você foi conhecer o Teatro de Manaus? Fui. É bonito? Fui. E tem um restaurante maravilhoso do lado. Também. Que tem os dois bois garantidos e caprichosos. Ah, é? É, maravilhoso. Do lado do... Cultura, cara. Legal pra caramba. Olha que legal. Isso aqui, que é isso? Esse é o X-Caboclinho. X-Caboclinho. Você comeu tudo isso lá? Comi, comi. Acho que a gente, em viagem, a gente tem que se doar ao máximo. Provar o que tem pra comer. Conhecer a pessoa. Se conectar com as pessoas. Olha isso, uma fruta. Ah, o cupo azul. Esse é maravilhoso. Isso é muita vitamina. Olha, te falando, assim, foi uma viagem que, pra mim, foi bem transformador, mais pelas pessoas. Assim, o local em si. Tinha bastante estrangeiros lá, então, o verdadeiro açaí, não é isso que a gente come. Diferente, é? Totalmente diferente. Muito bom. O jambu, que amortece a boca, né? Caramba. Então, assim. Muito legal. Nossa, que delícia. Então, tá aí um passeio pra fazer. Qual é a época boa pro Amazonas? Tanto faz a Amazônia, né? Não, a época boa agora, é. É bom abril, maio, junho, né? É bom, porque agora vai começar o período das chuvas, no final do ano, aí é muita chuva. Chove muito, né? É. E lá a gente faz a questão do alacarte, né? Por exemplo, o que o cliente quer fazer hoje, dia a dia, de experiências. Então, olha, amanhã a gente pode fazer isso. Depois, a gente cria... Então, você tem que programar, porque você tem que passear todo dia lá, né? Sim, todos os dias. Lá é um lugar que você tem que passear todo dia. Sai um pouco do clichê do... E os bichos, essas coisas, né, gente? Não. Fauna na Amazônia, o único lugar que você vê mais fauna é no Parque Nacional das Anavilhianas. A floresta é muito densa, é difícil você ver bicho. Na Amazônia, não tem... É o contrário. Você vê, tipo, lá, o jacarés, que a gente viu lá, porque a gente fez a navegação dentro dos meandros ali do Parque Nacional das Anavilhianas, e macaquinho, alguma coisa assim. Né? Mas, de um modo geral... O que a On2Travel faz, de fato? Network? A gente, na verdade, a gente cria, gera negócios com o trade. Então, por exemplo, eu represento hoje... Hoje eu tenho 10 clientes. 8 clientes nacionais e 2 internacionais. A gente tem duas frentes. Eu organizo eventos, fan tours, press trips, e além dos eventos, fan tours e press trips nos destinos, eu levo... Eu faço o quê? Eu pego os meus hotéis e crio oportunidades de negócio com as operadoras, porque as operadoras que criam os pacotes, as agências revendem. Então, eu visito nas operadoras, crio parcerias, tarifa especial, colocar em destaque no sistema daquela operadora, para que essas operadoras que têm uma capilaridade maior, elas atinjam as agências com mais força e essa agência consiga performar melhor nas vendas dos produtos que eu represento. ou não é mais fácil de comprar direto da operadora, por que comprar da agência? Qual que é a diferença? Tem agências que, hoje em dia, que elas... Tem as operadoras, hoje em dia, que não atendem o público final. E tem operadoras que atendem o público final. Tem algumas, né? Eu lembro da... A CVC atende o público final. A Azul também atende o público final. Então, tem várias operadoras que atendem o público final. As operadoras também têm... Especializadas também acabam atendendo o público final. Qual que é a sua opinião em relação à venda de online, por exemplo? Porque a gente teve muito pepino com online, né? Você teve uma empresa aí que deu um monte de golpe. Depois, quando você tem um problema, assim, vai resolver. Ah, me atrasou, meu vôo, comprei o que eu não queria, cheguei lá. E você liga pra quem? Pra nosso senhor Jesus Cristo? O que vocês falam no mercado em si? No mercado, meu, de turismo. Conta pra gente. O mercado, ele mudou muito. As pessoas experimentaram um monte de canais de compras online, achando que é fácil. Quem já comprou online aqui? Não. Então, tem muita gente que deu cabeçada, fez isso. Eu já dei. Então, eu sei que você já deu cabeçada. Fale assim. Mas, é sério, quando você vai comprar um bom vinho, você precisa de um bom sommelier. Você vai num restaurante, entendeu? Quando você quer alguma coisa boa, por exemplo, destinos mais exóticos, destinos que têm uma operação diferente. Eu vou pra África do Sul, eu vou pro Marrocos, eu vou pra... Eu não posso pegar, eu quero ter uma experiência mais intensa, mais real, mais verdadeira. Você tem que ter um consultor, você tem que ter um agente de viagem bom, você tem que ter alguém te auxiliando do começo ao fim da viagem. Esse negócio de fazer online, às vezes a pessoa quer, por exemplo, vai pra Buenos Aires, vai comprando online, mas pra quem já é viajante, ele acaba se virando. Mas destinos que requeram uma operação diferente... Não adianta. Não adianta. Eu quero pro Marrocos, eu quero pra África do Sul, eu quero pra Patagônia chilena, não, você tem que ter uma empresa especializada e um agente de viagem preparado. Porque hoje em dia... Tem muita agência ruim também aí no mercado. Tem, tem. Despreparado. Tem que pegar gente com... Tem que ser craque. É igual o médico novo também, tem um monte de médico ruim aí que você pega novo, Mas hoje vai depender do agente, né? Ele tem tantas ferramentas, a internet e tudo, vai, depende muito do esforço dele. Dedicar, né? Dedicar. Tem que ter um operador bom. Você tem que amar o seu trabalho. Tem que ter um operador bom dentro da agência. Tem que ter um operador bom. O agente de viagem tem que selecionar muito bem com quem ele trabalha, qual operadora. Não, não. Falou, tem a operação da agência, tem um cara bom de operar, né? Ele não é obrigado a conhecer todos os destinos, mas ele tem que ser uma pessoa totalmente dedicada ao cliente. Eu não sei, eu vou buscar. Entendeu? O Rainer, a gente tá numa situação... Como é que tá o mercado no geral turismo? A situação econômica. Tá bem aquecido. Tá aquecido? Aquecido, principalmente em alguns segmentos. Qual segmento? Segmento de luxo, segmento de experiência. O que é esse segmento de experiência? Conta pras pessoas. Segmento de experiência é o que a Bencheng acabou de falar. Isso é uma experiência. Como foi a Poranduba, como foi os caetés lá no Maranhão, né? O receptivo que a gente tem, o Mirar das Estrelas. A gente faz travessia nos lençóis maranhenses de lua cheia. Isso é uma experiência. Põe aí o... Caetés. Caetés agora. Vamos para... Do Amazônia, nós vamos agora para São Luís do Maranhão. Lá você conhece bem, né? Lensóis maranhenses. Você conhece lá já? Conheço. Conheço, conheço. Todos os meus clientes eu conheço. O lençóis de lá é bom mesmo para dormir? Tem até as fronhas maranhenses lá, que ficam na cidadezinha. É sério mesmo? Tem. Tem também, mas... Ah, não. Foi há três meses, na Índia, foi eleito os lençóis maranhenses como patrimônio mundial natural da humanidade. Caetés, o que que é? É um receptivo lá? É um receptivo. Tá. A gente tem grandes... Acho que tem essa aqui, ó. Ó, esse é o Mirar das Estrelas, é. Esse. Abre. Quer ver? Pode ir rodando. Olha isso. Nossa, mãe. Mas isso faz o passeio à noite, é isso? É, a gente... É, o Mirar das Estrelas, a gente faz jantar, faz o Mirar das Estrelas, a gente faz uma operação totalmente anti-horário. Aí você vai me perguntar, como assim totalmente anti-horário? A gente... Quanto um monte das empresas massivas fazem um horário, a gente vai num horário totalmente diferente pra não pegar muita gente. Por exemplo, isso aí é à noite. Isso aí é à noite. Dá pra entrar à noite. Dá, dá. Qual o tempo... A época melhor é junho, julho e agosto, né? Exatamente. É uma janela... É que zoio, meu querido. Ah, cola minha. É, a janela não é tão grande assim. Porque depois, em setembro, ainda tem um pouco de... Dependendo se fica... Santamaro, por exemplo, tá mais próximo da... Santamaro, né? É porque você tem Barreirinhas, Atins e Santamaro. Atins e Santamaro. Santamaro é mais pros de tudo. Não, Barreirinhas. Barreirinhas, depois Atins e Santamaro. Qual que tem as lojinhas? É Santamaro. Barreirinhas. Barreirinha? É, Barreirinhas. Aí, ó. Acho que volta... Quer ver? Eu quero mostrar um negócio bacana. Desce um pouquinho. Aqui, ó. Esse aqui. Essa noite é gostosa, hein, meu? Não, a noite é maravilhosa. Então, quando a gente quiser fazer viagem, por exemplo, quando você vai numa agência de turismo, você já foi lá e levou essa... Como é o nome dessa? Essa Caetés. Caetés, você já representa ela. Você é uma espécie de um representante desses lugares. Sim. Para as operadoras e agências de turismo. Exatamente. É isso mesmo. Você vai também nas agências. Poucas. Selecionadas agências. Ah, você tem uma seleção de agências importantes. São importantes. Não dá pra visitar todo mundo, né? São mais relevantes. Não, não dá. Que são parceiras de muitos anos, né? Aí ela tá onde? Onde ela tá andando aí? Ah, é Santo Amaro. Isso é uma lagoa. É, uma lagoa. Porque em outubro já tá seco, né? Não, tem as lagoas perenes e tem as lagoas que não são tão perenes. Elas vão esvaziando. Ah, mas não é legal mesmo em essa época. Eu vou ano que vem lá, então, Rainer. É, eu te falo lá com o Robert Dan. Eu vou em junho, final de junho, porque daí não tá lotado ainda. Ah, a gente tem uma preocupação também, tem um diferencial aí que a gente usa... Quantos dias ele deu lá? Uma semana, né? Tudo é uma semana. Uma semana. Você já vai lá. Já que é pra ir, vai e aproveita. Cada sete dias, né? Já vai e aproveita. E me diga uma coisa. O que é legal fazer aí? Por exemplo, eles levam no final da tarde, você já fica pra noite, você vai voltar a tomar um banho? Não, você vai no final, fazer o Miral das Estrelas, ele pega você no final do dia. Você pode fazer os passeios, almoço, e no finalzinho do dia ele pega você e ele se faz o Miral das Estrelas, que é esse jantar aí nos lençóis. E aí você fica lá até a hora que você quiser. Acho que até por volta de umas sete, oito, oito, nove horas. Então, você fica bastante tempo. Então, assim, hoje é um destino, se você falar de tendência hoje, que tá super mega em alta, é esse aqui. Olha, esse aqui também, ó. A gente cria todo um cenário. Então, assim, a gente cria uma experiência única. Então, não é uma viagem, ah, eu vou comprar de qualquer jeito. E ali tá perto da lagoa, se quiser nadar, você vai. Exato. Ah, mas aí o pessoal já tá à noite ali, né? Acho que no... Já é mais pra curtir o ambiente, desfrutar. E as estrelas no céu, hein? Nossa, é incrível. Aí só falta descer uma nave espacial. Aí é show, hein, meu? É. É, porque... Deve ser... Deve ser... Ó, aqui você tem a... Aqui você tem uma dimensão... Ó, e o Miral das Estrelas. Nossa Senhora. Aí ele vai mostrando as constelações pra você. Ó, e a noite, ó. É bem legal, velho. A gente não usa plástico, a gente... A gente fornece gratuito. Isso é uma experiência. É uma experiência. Agora, onde ficar lá, pousada, fica onde? Qual a cidade que você indica a melhor pra ficar? As três. Artins, Santo Amaro e Barreirinhas. Você não quer ser candidato político, não? Não. Não. Tá bom, sim. Qual que é a melhor pra ficar? Qual que você ficou a última vez que você foi? Ah, Barreirinhas. Mas assim... É uma que tem mais agitação, né? Pra quem gosta mais de agitação... A Atins. A Atins tá... Restaurantes. É, bem... O Dentes Colado é um dos estilos... É onde a Priscila ia querer ficar pra arrumar um namorado. Entendeu? Lá no destino bem... Bem hypado, assim, porque tá super em alta. Vem gente do mundo inteiro. Então... Olha lá, Priscila. Quer arrumar um alemão pra você, leva você embora, querido. Porque isso aqui é único no planeta. Não existe nada no mundo igual. Olha aqui, mostra esse vídeo aqui. Tem o tamanho da cidade de São Paulo, os nacionais maranhenses. Ele é único, porque é o único lugar do mundo que tem lagoas de água doce. Esse é o Robert Dan, que é o dono da... da... da Caetés. Que delícia. Olha isso. É surreal isso. Bora pra lá, então, né? O ano que vem, então. Qual o nome dele? Robert Dan. Robert Dan. Olha aquele precinho pro Ruiva aí, hein? Robert Dan, estarei chegando aí ano que vem, meu querido. Aguarde o Ruiva aí. Em junho, tô aí. É, pode ir lá. Agora não adianta ir. Agora por quê? Não, agora não. Agora... Agora vamos pra outro lugar. Vamos... Vamos sair daí agora. Vamos pra Bahia. Bom, que legal, né? Que você tá indo bem o teu negócio. Qual que é a diferença? Por que as pessoas, quando contratam você, o que que elas vão encontrar de diferente no Rainer? Na Ons Travel Network? Porque... É... Você meio que canalizou a sua área de profissional, né? Você meio que foi pra uma... Pra uma área aí... É... Porque o turismo é amplo demais. Sim. E aí você canalizou. Canalizou pra experiências? Eu venho muito da ambiental, que eu trabalhei oito anos na ambiental, no operador ambiental. Você tem uma raiz ali. É... E lá ela tem uma... Ela tem um conceito já que hoje é moda, a experiência, mas já tinha isso há 15 anos atrás. Então, todos os meus clientes, eu faço muita questão de escolher que tem uma similaridade entre eles. Se você perceber, todos os hotéis e receptivos que eu trabalho, eles têm um viés muito focado na experiência, na natureza. Tem lugares que são já consolidados consolidados na parte de ecoturismo, de uma coisa mais descolada, mais chique, mas sempre voltando pro... Deus vai gostar, hein? É. A partir disso, você falou que é de porquê, assim, os meus clientes, eu acho que é principalmente você ser sério no que você faz, amar o que você faz e principalmente ter um network, uma conexão com o mercado muito boa, muito saudável. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu posso afirmar que a minha relação com as operadoras é muito boa. Então, eu tenho um bom fluxo aí no mercado em termos de relacionamento e de colocar os meus produtos na prateleira deles. É muito voltado pelo que você é. E o que isso impacta na compra do pacote de viagem, por exemplo? O que impacta? Eu colocar o meu produto em destaque, treinar e vender. Então, não adianta eu pegar e falar com o operador, olha, coloca o meu produto em destaque. Você não vai lá só falar isso, professor. Não. Você tem todo um romantismo que você cria, né? É, você cria situações, você cria oportunidades. Eu acho que você tem que pensar sempre no outro. Qual a vantagem? O que vai ser de benefício para ele vender os meus produtos? Certo. Olha, nós vamos sair agora de São Luís do Maranhão, que é a Lençóis Maranhense, dispensa comentário, realmente é um sonho de consumo. Quem conhece, quem foi que conhece o Morro de São Paulo é o Renan, né? Passou lá no Lodimelo, né? E é bom para casamento? Depois que passa a Lodimelo não tem perigo de terminar o casamento. Há quanto tempo casado já? Eu estou há quatro anos. Nossa, você já passou no teste. Meu Deus do céu. Parabéns, Renan. Obrigado. Vamos ver aqui se o Morro de São Paulo é bom, então. Porque o Morro de São Paulo... Nós temos Trancoso hoje que é top de linha. Tacaré é muito legal também. Tem Taparica, que é um pouco mais simples, né? Porque ali eu fui ali para agora, fui duas vezes esse ano para a Iléus, né? Fiquei em... Iléus não tem nada para fazer. Iléus só tem um barzinho lá que é um cara cabaré do início do século, que era na realidade um cortiço. e vinha parisiense dançar lá, cara, maravilhoso. Chama Bataclan. Já ouviu falar? Já. Já. Comprei cachaça. Bem legal, tem um MP bem legal. Mas Iléus não é muito... Agora, já para Itacaré ali é muito bom. Mas, enfim. Vamos agora... E tem o... Nós temos Porto de Galinha? Não. Não, Porto de Galinha. É Pernambuco. Desculpa, temos Praia do Forte. Você foi para Subaúma uma vez de um resort que eu representava... Calma, vou contar. Chega lá. Se a Praia do Forte chegou, você está a 100 quilômetros de Salvador. Você tem Praia do Forte, você tem o Hotel Tiviro Mofarrete, que é o Tivoli. Você tem o Paládio, você tem o Íbiristar. Você tem alguns ali. É o Íbiristar? É o Íbiro. É o Íbiro. Praia do Forte. Praia do Forte. Depois... E as pousadas, você representava uma pousada bem legal de lá ainda. Duas pousadas da Praia do Forte. Você tinha uma pousada maravilhosa lá que você tinha. Como era o nome da mulher lá? A Rosa. A Rosa, né? Que tinha um drink maravilhoso. Eu fui tomar um drink. Verdade. E você também, vou te contar. Eu estava lá no trigo. Alex, você vai conhecer a minha pousada? Eu fui lá. É. E duas pousadas lá. E depois você foi pra Treebeast Resort. Depois foi no Treebeast, que o nosso amigo não está mais lá, né? Não está. O Fábio não. O Fábio está no Grupo Gave, que é uma rede de resorts gigante. Se ele assistiu essa entrevista, manda um abraço. Esse cara é muito bom. Fábio. Fabião. Você saiu muito bem lá, viu? E aí o Treebeast Resort, que fica também... Em Subaúma. 180 quilômetros de Salvador, mais ou menos. São 150. Vai, passou praia do Forte, você anda mais uns 60 quilômetros, está lá. É, uns 42. 42? É, 42. Ih, puta que lugar. É. Paradisíaco, né? Paradisíaco. E tem praia do Dismo do lado lá. É. Tem praia do... Eu fiquei pelado lá. Opa, eu não sei o que está falando. É, eu sei o que está falando. Eu fiquei pelado. Eu fiquei com a maior vergonha que passei na minha vida. É, o Fábio me contou. O Fábio me contou. Depois que eu passei na praia, quando eu vi aqueles baianos andando pelado lá, pelo amor de Deus. Eu parecia coitadinho de mim, viu? Júlio de ação. Mas é bom pra quebrar um pouco, isso é muito formal, cara. Quebrar um pouco. Patachocas. É. Esse hotel, é, já tem alguns anos lá, né? Sim, 20 anos. Agora, estou indo pra lá mês que vem, né? Por que Morro de São Paulo? Fale pra mim. A Morro de São Paulo, é uma ilha, né? Na verdade. Ele é o melhor hotel da ilha. Então, assim, ele é bem exclusivo, né? O Morro de São Paulo. Você tem que chegar lá, fazer... É... Pode fazer tanto por Catamarã, ou vai uma parte terrestre, outra por Catamarã, ou até voos saindo de Salvador, de Caravan ou César, né? Você chega rapidinho. Você vai até onde? Até ali a... Até o porto de Salvador, e pega o Catamarã e vai embora? Direto ou não? É. Tem onde viajar? Acho que uns 40, 40, né? Acho uns 35, 40. Minuto? É, tô indo pra lá agora. Só isso? É, tô indo pra lá agora. Com certeza? Então, não é longe. Tapariga também pra atravessar, tem que fazer... Não, não. Essa informação eu vou ver direitinho, mas eu tô indo pra lá. Dá uma olhada no Google aí, Priscila. Quanto tempo dá de Salvador pra Morro de São Paulo, de Catamarã? Por gentileza. Vamos lá, vamos ver o hotel. Patachocas. Patachocas. Um abraço, pessoal de... Ellen e Daniel. Ellen e Daniel. Isso. Vamos ver. Mostra aí, o hotel desce um pouquinho. Acho que eu pego um Reels ali também. Aonde? Ah, vai do Reels aí, ó. Ah, uns Reels aí. Ah, essa é uma influencer que tá indo lá, tá fazendo um excelente trabalho. Ah, olha... Eu gosto muito daquele ali, do... Do oito mil e pouco. É, vai. Esse. Vamos ver quanto vai dar pra esse... Meia hora? É, até acertei. Vamos já pegar avião nada pra ir pra lá, imagina, meia horinha de barco. Olha isso. Não tem dificuldade nenhuma pra ir pra lá. Ah, maravilhoso. Tô indo pra lá, se der certo vocês irem. Eu vou lá no YouTube lá. É, tá... A gente tá lá, vai tá lá. Vou lá conhecer. Pronto, vamos lá no outro São Paulo. Bom, do Nordeste, então. Do Nordeste, eu tava falando de... Do Patachocas. É belo hotel aí, foi bem formado. Maravilhoso, maravilhoso. 20 anos. 20 anos. Ah, tá bem formado. É. Grande, hein, meu? Grande. Muito grande. Bem marborizado, é gostoso assim, né, cara? Gastronomia excepcional. Ali no Morro de São Paulo, você deve ter bastante lojinha também pra passear. Porque tem lá, tem a Praia 1, Praia 2, Praia 3, Praia 4. Nós estamos na Praia 4. E onde fica as lojinhas? Na 2, na 1 e na 2. Mas é pertinho, dá pra ir caminhando tranquilo. Lá não tem carro, só tem aqui, só a polícia. Ah, não tem carro na cidade? É numa ilha. Mas deve ter tuc-tuc, aquelas coisinhas pra levar, tem? Não, você não precisa disso. Não, é tudo muito próximo. Entendi. É uma Praia 1, Praia 2, Praia 3. Faz assim, ó. Então, agora eu vou ter mais informações a partir de mês que vem, né? Mas eu já tô fazendo um trabalho bom pra eles, principalmente com as operadoras. que é importante, porque não adianta a representação, é muito importante, porque na pandemia todo mundo falava, nossa, tem que repensar no seu negócio, porque acho que o negócio de representante vai ser tudo digital, vai ser home office. Não, hoje eu percebo a necessidade dos clientes em ter um representante direto. Mostra a comida aí. Mostra a comida, o Renan adora comida, né? Você viu que toda vez ele já vai na comida direto. É. Olha lá, Renan. Olha lá, Renan. Esquece o regime. Morra de inveja, Renan. Morra de vontade, filho. Olha isso. Nossa. Aí é casamento, pô. É, a gente faz casamento. Não é isso, não. Olha aí. Olha a vista. Mostra as cabanas deles, por gentileza. Isso aí, acho que... Isso aí de casamento. É, eu quero colocar no... Voldemar ali, o Voldemar, meu amigo. Vamos lá, só. Olha lá, acho que tira do Reels, que acho que não tá rodando. Coloca na publicação. Ah, tá aparecendo o Nudu, tá ali também. Ah. Olha aí, os... Acho que eu vi alguma coisa. São os chalés. Os chalés. Ó. Ah, já tô precisando. Só imaginar aqui, falta um mês. É, praia é bom, né? É. Olha a praia aí, ó. É praia, deve ser uma água maravilhosa lá, né? Ah, Bahia, né? Bahia não tem erro. Bahia não tem erro. Olha aí, ó. Ó. Olha isso. Só cuidado com esses peixinhos. Por quê? Porque eu fui atacado por esses peixinhos. Pegou onde o seu, os peixinhos? Não, na canela. Ô. Tá com aquelas beliscadinhas, tomei um susto. É mesmo? É, porque eu não tava esperando, né? E a água é transparente, é lindo. Eu ali olhando, tô meio com uma mordidinha aqui. Ele viu uma gordurinha ali, ele tá querendo comer, né? É. A minha esposa não aventa ela de dar risada. Verdade. É, mas aí, ó. Vamos lá. Vamos lá ver depois esse. Tem piscina de água natural também? Água doce lá? Tem, tem. Gigante, né? Tá lá, acho que lá em cima aparece a piscina. É, no Nordeste eu tenho três clientes, né? Que eu tenho a Patachocas, Noronha, né? Pousada Del Maris, a piscina. Olha isso. Beira-meira. A piscina é boa na Nordeste. Muito boa, muito boa. De hoje, poucos objetos da praia. Tem caiaque ali. Tem tudo. Altinha, pra quem gosta. O negócio é viajar. É essa experiência que conta. Você sabe que praia, serviço, hotel com serviço de praia é bom assim, é gostoso. Você sai da coisa, já tem uma caipirinha boa, né? Já tem, volta pra piscina, vai lá. Eu fiquei num hotel, acho que você era bom se representar. Eu fiquei num hotel lá na... Tá, caralho. Não, em Lielos, quando cheguei, fiquei num hotel, despretenciosamente achando um hotel de beira praia, mara de praia, praia-mar. Muito bom o hotel, cara. Geralmente, pessoal, ele já tem bastante, né? Ó, a gente tem transporte. Ah, tem pra buscar lá. Busca onde? Chega onde? Chuta o lado do porto pro... É longe? Não. É pertinho, né? Legal. Muito bom. Bora pra Noronha? Vamos pra Noronha agora. Vamos pra Noronha, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que tá o comportamento do cliente final pós-pandemia? Eu acho que depois... Isso é visível. Qual que é o propósito das viagens agora? Ah, o propósito das viagens... Mudou, mudou. Mudou, mudou bastante. O que mudou com esses conversos, nesses encontros de vocês, nesses network? Porque, na verdade, assim, acho que é uma questão óbvia, que é aquela questão da pessoa ficar presa. Hoje em dia, as pessoas procuram viagem mais pra recarregar baterias, procurar um sentido pra vida, percebe que as coisas não são mais importantes, mas sim as experiências que você vive com a sua família, com as pessoas que você ama, e isso tem notado bastante nas viagens, no comportamento... No comportamento dos próprios turistas nos locais, que você conversa com os gerentes da área, nos hotéis. Exato, exato. Sério isso? Sério. Então, não é mais, ah, vou fazer... Óbvio que existe todos os segmentos, mas de um modo geral, as pessoas que são mais experientes viajam mais, elas procuram... Ela não procura tanto... Ela foge um pouco dos destinos muito cheios, mas elas preferem um lugar com mais calma, com mais experiência, que vai trazer alguma coisa pra ela. Por que que é o negócio de você ficar viajando só pra... Ah, eu fui pra tal lugar, o primeiro viajante, pra ele, ok. Mas as pessoas que já viajavam antes e viajam agora, elas viajam com mais propósito, se conectar com o local, se conectar com a natureza, se conectar com as pessoas. Isso tá... Hoje é muito... É visível isso. E as pessoas preferem investir numa viagem do que investir em grandes festas, às vezes. Isso é... Fato. Fato. Né? Então... Mudou muito, então. Mudou, mudou. Mudou. Mas também tem uma coisa, sabe, Rainha? Eu tava voltando de viagem lá da Bahia, agora, que foi essa última viagem minha, foi agora, né? Eu falei pra menina, pra atendente lá do avião, né? Eu falei pra ela assim, escuta, qual que é o público melhor de lidar? Eu falei assim, Alex, pra falar a verdade, conversando lá no... Foi batendo papo com as meninas no avião lá. Eu falei assim, meu, hoje não tem mais, cara. O povo tá insuportável. As pessoas tão sem paciência nenhuma, as pessoas tão irritadas. O que que tá acontecendo, será que as pessoas... Excesso de informação, excesso de autocobrança, excesso de... O nosso corpo não tem capacidade pra absorver tanta informação, tanto compromisso. Tanta... A gente se compara muito... As pessoas tão doentes, mentalmente. É, estão precisando. As pessoas realmente estão doentes. Estão doentes. E há uma pandemia, viu? Há uma pandemia de... Silenciosa. É, não, total. Porque as pessoas estão com problema cerebral, cara. Estão. E sabe o que acontece? Elas ficam em transe, sabe aonde? Ali, ó. No celular. É. Aquilo é o transe, aquilo é a fuga das pessoas, porque elas não conseguem controlar o pensamento. Porque acelera o pensamento. O que que ela faz? Ela vai pra pornografia, ela vai pro... A internet. Dopamina. Ela vai pra cachaça. Ela vai pra droga. Ela vai pra televisão e fica lá assistindo um streaming. De forma letárgica. Letárgica. Letargia total. Porque eu perguntei no avião. Pô, o pessoal tá viajando, né? Claro, tem gente que tá negócio ali no avião, que é um, né? Um voo comercial. Eu falei, não. Não tem essa. Ela falou assim, Alex, é tudo pro ontem. As pessoas não querem esperar. Tem uma criança chorando, você quer atender, ele quer ser atendido primeiro. Não tá nem aí. Mas aí é a questão da doença do ego, né? Porque eu sou importante. O outro não é importante. Então, ele sempre... É feio isso. Agora, a viagem, se a pessoa tiver... A gente tem que entrar no qualquer ambiente que a gente for. Se eu for na sua casa, se eu for na casa da Pri, ou eu vou pra uma outra cidade, as pessoas têm que aprender a entrar com humildade e respeitar as regras da linha. Eu não posso entrar com preconceito porque a pessoa tá com a camisa assim, tá assim, assado, tá... Não, eu tenho que ter respeito pra onde eu vou. Né? E eu tentar extrair... É o contraste que faz você enriquecer. O contraste com o seu pensamento, com o que você vive, com o que você acredita, ou que a realidade é que você tá naquele país, ou naquele... Viu? E por falar nisso, como que as agências podem performar melhor? Por que que eu digo isso pra você? Porque a gente vê que não é... Eles estão atolados de trabalhos. Os agentes de turismo, pior que arquitetos, sabe? Eles pedem alguma coisa pros caras, os caras parecem que não dão atenção. Tem gente que é voada, não entende o que a gente fala. Eu não sei se é um acúmulo de trabalho. Muita gente, muitos serviços com um atendente só. Se reduziram o corpo, né, de material humano nas agências, né? Houve muita quebradeira também. As pessoas têm medo hoje de colocar gente pra trabalhar, porque muita gente quebrou no turismo, né? Sim. Moeu, o turismo moeu na época da pandemia, né? Até agora tem nego ainda que não conseguiu se recuperar. Exato. E há uma certa ineficiência por parte das agências para atender as expectativas do consumidor. Quais são as dicas pra que haja uma melhora nesse atendimento e que eles possam adquirir mais sucesso? Na sua visão, já que se viajou... Eu diria poucas palavras. Você tem que entender o seu cliente, você tem que ser especializado. Se você ser especialista no que você faz... Porque, assim, se eu ficar correndo atrás do rabo, tanto tempo eu vou ter que atender, vou ter que atender, vou ter que atender... Eu prefiro fazer, ao invés de fazer 20 coisas mal feitas, por que que eu não mudo o meu... O perfil do meu cliente? Eu trabalho com menos e vendo um ticket médio maior e eu consigo ter um retorno maior do que eu tentar querer vender tudo. Querer vender tudo e você não performa nada. É aquela coisa. Eu até falei no outro podcast que participei que você quer prosperar, você quer fazer alguma coisa, ter o seu negócio com uma performance boa e eficiente. Mas se você é dentro de casa, tem uma mentalidade ruim, você não ir arrumando em sua cama, você não procura estudar turismo. A gente tem que estudar os destinos e tem que entender o cliente, parar, pensar e mudar a direção. Porque todos estão fazendo a mesma coisa. Tem uma agência em Diatuba que tem mais de 15 anos no mercado, fazia o que todas fazem. A proprietária chegou, parou, ela parou e falou, não, não é isso que eu quero. Ela faz um atendimento totalmente privativo, especialista, cobra mais, mas ela entrega para o cliente uma experiência única e segura. Então, assim... Vamos ver essa pousada aqui. Então, ela mudou um pouco a abordagem dela. Vamos ver essa pousada aqui, a Delmares, né? A tua filha está lá, né? Morando em Fernanda. Ela está lá ainda, uma princesa maravilhosa. Ela está linda, hein? Está linda, a Bel está linda. Nossa, a Bel está um espetáculo. Está namorando a Bel? Não, não está. Está sozinha. Está. E ela pegou, ela foi para lá, desbravou e conseguiu se... Ela é concierge, ela trabalha no dive center também. Foi muito bem essa menina, hein, meu? Sim, ela surfa, ela mergulha, faz mergulho noturno. Está vivendo a vida também lá, né? Gosta de fazer yoga. Cara, estamos falando de Fernando Noronha, cara. Um dos destinos mais desejados do mundo, né? Esse é um cliente que mora no meu coração, que é a pousada Del Mares. Por que mora no seu coração? Porque é a pousada que tem a melhor classificação no TripAdvisor. Abra o Réveillon aqui, por favor. Vamos ver como que está o Réveillon. Deve estar uma fortuna o Réveillon, né? É a que tem a melhor classificação. A gente é considerado a 24ª melhor pousada do Brasil e a 6ª melhor do Nordeste pelo TripAdvisor. Como a 24ª melhor do Brasil? Por que que ela é a melhor? Classificação dos próprios clientes. Por quê? Ah, tá. Pela hospitalidade. Pela TripAdvisor. É, pelo TripAdvisor. É. Então, assim, é uma pousada que eu tenho o dono, que é o Pedro. Vamos dar um abraço para o Pedro. Pedro, eu estou chegando aí, tem desconto para o Rui. Vem, eu só fico pedindo desconto aqui. Não, eu amo ela. Eu amo essa pousada. Olha aí a premiação, é? Best of the best. A melhor da melhor, ah? A gente tem uma classificação super alta. A gente tem piscina. Por isso que eu falo, pousada não é só de cama, não é piscina, não é só isso. Tem pousadas que tem tudo, mas o atendimento... Abre outra dela aí, vamos ver aí, ó. Pode descer, desce, desce. Ah, é essa. Mostra essa foto. Ah, que coisa mais... Eu vou lá mergulhar. Você sabe que Noronha tem a pousada do Sancho, que foi eleita sete vezes a melhor pousada do mundo, né? A Praia do Sancho. A Praia do Sancho? Foi eleito pela Organização Mundial do Turismo, sete vezes com a melhor pousada do... Nossa. Noronha, é assim, eu vou Noronha quase todo ano. Lá tem a cinquenta metros de visibilidade. Quem é mergulhador é o paraíso. Olha a lagosta. Tartaruga, tartaruga verde, tartaruga... A barracuda. Eu fiz o meu batismo lá, né? É a barracuda, esse aí. Esse eu tenho medo. Esse que dá choque, Deus me livre e guarde. Não é esse que dá choque? Não, ele se vê alguma coisa brilhando, ele entra, ele ataca você. Assim, é um lugar que tem uma natureza muito equilibrada, então você vê tubarão. A Bel mergulhou, fez mergulho noturno lá também. Já tive a oportunidade de mergulhar eu e a minha filha, ela já credenciada. Então, era apaixonada por essa ilha. Ah, e a pousada Del Mar, não tenho o que falar. Localização boa, melhor classificação, melhor café da manhã, eu acho tudo. Então, não tenho o que... O Pedro, acho que talvez venha pra cá no mês que vem, ele vai pra São Paulo, vou ver se eu consigo trazer ele aqui. Mas Noronha, não tenho o que falar, agora vai ter novos voos pra lá agora. Vai ter? Mais novos? Vai ter. Mas ela tem um limite pra receber de gente, né? Quantas pessoas na ilha? Tem, tem um limite que ela vai... Não sei com exatidão, mas ela vai... Tem avaliações, né? Aí a Moreira Verde. Não é esse que dá choque? Não. Ai, que bicho feio. É feio mesmo. Nossa, mas... E o que é engraçado, né? Minha filha... Olha aí, olha esse peixe que louco. Minha filha é mergulhadora. Tá trabalhando com turismo, né? Está trabalhando com turismo. É... Isso aí é só motivo de orgulho. Quer colocar lá no... Isso aí mata também, meu. É uma raia. Ela tem os ferrões aqui. Cadê a pousada? Vamos ver a câmera da pousada. Mostra aí, vamos ver a pousada. Vamos ver essa pousada. E qual que eu... Quando é que é o pacote mais barato pra ir lá? Não tem lá em França, né? Olha, eu diria que as melhores épocas, falando a real, verdade, assim, em termos de custo-benefício, agosto-setembro. Ah, é? É. O mar tá flat. Tá uma delícia. Não tem tanto suel. Suel é aquelas ondas gigantes. Né? Então... É melhor a época... Esse é o novo quarto que eles postaram agora. Certo. Eles têm um cuidado com o hóspede. Isso aí não é... Isso é pousado naquelas casinhas. Já fiquei naquelas casinhas. Não, essa aí é cama aqui. É comado, mas é casinha de... Isso há 15 anos atrás era assim, né? Casinha de pescador. Era 15 anos assim. Né? Ó, tá legal. Então, a pousada é Delmares, Noronha. A maioria das pessoas que eu já tenho uma relação com Noronha... Antes da pandemia, eu tinha nove... Nove... Olha o banheiro. É. Eu tinha nove clientes em Noronha. Nove representantes. Eu só tenho um porque eu tô trabalhando com quem eu gosto. Olha a sacada. Olha a entrada. Fica na Vila dos Remédios. Então, tudo muito próximo. Os restaurantes. Ó, tudo hotel, ó. Pousada. Melhorou os acessos lá ou tá do mesmo jeito? Não, melhorou. Melhorou. Porque antes tava uma burocracia. Olha, vamos ver mais uma praia. Vamos pra outra. Essa é o Sanche. Já deu o nosso, tá dando o nosso horário. Ah, tá. Então, vamos lá. Bom, falando no geral, essa praia do Sanche é a praia mais linda do mundo. Pelo TripAdvisor. Seis vezes a praia mais linda do planeta. Lá você tem tanto tempo determinado pra ficar, entendeu? Por quê? Porque é uma área de preservação ambiental. Ah, essa é aquela que você desce com o barco, né? Não, eu desce com o barco e a escadinha. Ah, Deus me diga a escadinha. Lá você já desceu por a escadinha. Já, pela escadinha ou de barco aqui. Bom, mas resumindo, tem Noronha, a Puranduba a gente já falou, falamos a Patachocas, falamos a Caetés, só não falamos de Foz. Foz eu tenho o Vivaz, o Recanto. Não, tem Gramado também, nós ficamos. Mostra o hotel de Gramado pra nós aí, por favor. Da Ara, da Ara. Muito bom. Qual o nome da equipe lá da Ara? O menino que me entendeu lá? O Paulo. O Paulo, gente boníssima. Um bom café da manhã, viu? Estou indo pra lá em novembro. É muito bom, você vai gostar. Muito bom da Ara. Eu adorei. Antes que tá colocando da Ara aqui, vamos falar um pouquinho dos segmentos aí do turistino, nacionais e internacionais pro ano de 2025, pra agora, pra 2025, entre 2024 e 2025. O que que nós temos? O destino que tá super em alta agora é Marrocos, que a gente vai ter um voo novo a partir de 7 de dezembro, né? Então, tá vindo com força. Destino do Sul. África do Sul também veio com força, porque teve um tempo que a gente ficou sem voo direto. Então, África do Sul, Marrocos. África, qual legal pra conhecer? África, o que que é lá? Conhecer Capital? Cape Town, Cape Town. Johannesburgo nem tanto. Mas você fica no Kruger, você pode fazer aqueles game lodges que fica dentro da reserva do Kruger, como o Sabi-Sabi, por exemplo. E você tem a... A Rota dos Vinhos, né? É, Stellenbosch, Flush Hooker. E também você pode sair de Cape Town até Porta Elizabeth, que você vai à beira do mar, assim. Certo. Parece que você tá no norte da Califórnia. É maravilhoso. Tem gente que faz de moto, tem gente que faz de carro. Entendi. Rota das Flores, parece que é Rota das Flores. Que delícia. Isso aí na África, né? Isso, na África do Sul. Sai de Cape Town. Então, de tendência... É, sai de Cape Town. De tendências internacionais, a gente... A pessoa tá procurando muitas culturas diferentes, por exemplo, que... O que fazer em Marrocos? Marrocos tem muita coisa pra fazer, porque você pode fazer as cidades imperiais. Você pode... E, por exemplo, Marrakech, que eu represento o Moving Peak Marrakech. É o principal destino de eventos do norte da África. A gente tem o maior centro de convenções da África, do norte da África. É... Ele é um epicentro de... Lá tem balão. Você pode dormir no deserto do Agafai. Você pode ter experiências com quadriciclos. Você pode andar de camelo. Você pode fazer várias. Num raio. Tudo de 100. Tudo de 100. Falar em camelo esse dia foi muito engraçado. 100 e 150 caíba. Você chegou a ver um vídeo com uma mulher que subiu com o marido. O camelo queria subir o camelo. Ah, Priscila. O camelo foi pra frente e jogou a mulher junto com o marido. Porque... Não. Não machucou nada. Jogou ele pra frente no pescoço do camelo. O camelo não conseguia levantar. Acho que eu peso os dois. Nossa. Aí que dó do camelo, gente. Foi muito engraçado. Lá em Agafai tinha passeio. Eu fiz o... Você fez? Eu passei no deserto. Lá no deserto. É legal lá no camelo? Você chega no finalzinho e ainda tá... Fiz em Dubai e fiz lá. Mas tem o passeio de balão que é melhor que a da Capadócia. Há controvérsias, né? Verdade. Mas o preço também é bem interessante. Mais barato, né? Que a Capadócia. Mas Marrocos, principalmente Marrakech, é uma cidade que une muito tradicional com o moderno. É uma cidade que tem uma infraestrutura de estradas, tudo. Experiências. Lá tem um restaurante do hotel do Cristiano Ronaldo. Fui visitar. Tem vários... O hotel dele, do Cristiano Ronaldo? É, ele tem um hotel lá em Marrakech. Vamos abrir aqui agora. Vamos voltar pra sair de Marrakech. Então, vamos voltar pra... Move in Peak. Move in Peak. Marrakech não colocou o hotel aí, não, né? Tá. Move in Peak, Marrakech. Abre ele primeiro, então. Move in Peak. Eu vou voltar pra lá em março, do ano que vem. Aí eu vou levar uns clientes pra conhecer, pra fomentar. Não, mas eu vou levar empresas de eventos. Então, empresas de eventos, né, Bri? Vamos embora. Então, o hotel é maravilhoso. É maravilhoso. Nós temos 500 apartamentos. Ó, tem até yoga lá, meu? Tem. 500 apartamentos. Nós temos quatro restaurantes. Nós temos um centro de convenções, o maior do norte do Áfrico. A noite faz um deserto, fica mais fresquinho. Eles vão buscar a gente de Maserati. Foram me buscar no aeroporto de Maserati. Maserati Vermelha. Mas é um destino... A gente tá falando de luxo, né? Aí é... É surreal. Vai, filho. Roda aí pra lá. Quer ver? Ó. A entrada é muito sultuoso. Então... Ah, tem uma questão lá da Medina. Não, não, não. Não era isso. Quanto que é a diária lá? Ah, em euro? Olha, olha que lindo. Ah, lá. Fala francês? Olha lá. Francês e árabe. Inglês, quase... Nada. Quase nada. Fora dali, quase nada. Né? Mas, assim, o evento da FIFA vai ser lá. Lá eles estão pra construir o maior estádio do mundo. Porque depois da próxima Copa vai ser Espanha, Marrocos e Portugal. Então, lá eles estão pra construir o maior estádio do mundo. Esse aqui, ó. É impressionante o hotel. A entrada do hotel. Tem um restaurante lá chamado Marcelona, que é uma fusão da cozinha marroquina com a cozinha catalã. Então, assim, é uma experiência única. Chás maravilhosos, comida maravilhosa. Então, assim, todo mundo falou, nossa, eu nem tive tempo, porque eu só trabalhei. Fiz reuniões, conheci todos os setores do hotel. Olha a outra. Queria ver o quarto. Tem, tem. Nós temos 500 apartamentos. Isso aqui é o hotel também. Olha. É bonito. A gente tem 5 hectares. Dentro de Marrocos. Dentro de... O hotel tem 5 hectares. A capital não é mesmo? A capital é... Casa Blanca, Rabat. Rabat? É. Vai ficar em Rabat aí? Não, aí aqui é Marrakech. Marrakech. É. Porque tem o administrativo e tem do... É voo direto pra lá ou vai pra lá? Vai ter voo direto Casablanca. De Casablanca pra Marrakech são 220 km. Aham. Olha com que é a recepção do hotel. Perfeito. Perfeito. É, perfeito. É maravilhoso o hotel. Eu acabei engordando 2 quilos. De tudo que eu comi lá. Mas o hotel é impressionante. É uma experiência mesmo, assim. Você mistura o milenar com... Com conforto, com luxo. É impressionante. Gastronomia. Nós temos o... O Mansur. O restante Mansur. Nós temos um lounge com... Rooftop. Um DJ. Você falou em quantos em euro? Mais ou menos o... O que? A diária lá? Em torno de 200, 300. Entendi. É, não é tão caro. O hotel não. Aí a experiência é maravilhosa. No deserto. Olha aí os apartamentos. Olha isso. O Marraquete fica onde? Quantos falou da capital? 200 km? Casablanca, 200 km. Mas as estradas lá são um tapete. Fiquei nesse apartamento aí. Esse sink é brasileiro. Os amenities sink é do Brasil. É feito aqui em Piracicaba, quer ver? É. Bom, e aí... Legal. Esse destino, você falou destino ano que vem? Você respondeu para mim, Marrocos. E daí? Mais para o Marrocos. Marrocos está vindo com voo direto agora. Voo direto agora. E o Brasil? O Brasil sempre... Ah, o Brasil está... Outros destinos... Lançois Maranhenses está super em alta. Está super em alta. Lançois Maranhenses. Alter do Chão está em alta também. Onde é o Alter do Chão? Alter do Chão no Pará. Ah, isso que nós mostramos. Não, não. Isso não. Alter do Chão não tem aqui, mas está em alta. Mas nos destinos mais consolidados, Foz do Iguaçu, que eu tenho, Gramado, essas tradicionais. Ah, mostra que é o Amado Dara. Aí nós ficamos. Gente, esse hotel é muito legal. Fiquei cinco dias lá. Esse aqui é um hotel maravilhoso. Você gostou do café da manhã? Peguei um grau lá, né? Eu acho que fui o único que peguei a região dessa temperatura, porque não baixou mais. Café da manhã é maravilhoso. Quarto. Muito bom. Muito bom. Atendimento quarto, limpeza. Gostou da surpresa? Gostei, chocolate, espumante no quarto. Aí, ó. Olha aí. É um hotel novo ainda, né? Novo. Olha a entrada. Esse aí não passa você mesmo, pode falar. Muito bom aí a entrada, a escadaria, a parte de... Zeladoria, muito limpo. Muito limpo. Caralho, o carro sempre à disposição. Pega o carro pra gente, tira o carro. Fui de carro, né? Você foi de carro. Fui de carro. Delícia. Ai, que saudades. Estava muito bem, né? Bom, agora, só pra finalizar, eu queria falar um pouquinho do Wonder Park. O Wonder Park, é rapidinho. O Wonder Park, ele é considerado hoje pelo TripAdvisor com a segunda melhor atração de fósseis. Porque... Quer ver? A gente é o maior show das águas do Brasil. Nós temos um equipamento novo que a gente... É uma atração, é o meu cliente que vem... É atração, a gente tem... Onde é isso? Isso é em fósseis. É um parque. Ah, esse é um hotel, esse eu não fiquei lá. Não, esse não é hotel, esse é um parque, é uma atração. Nós temos o maior show das águas. Nós temos... O Flávio do Iguaçu? É. Moving Cars, e a gente tá criando agora, no final de outubro, o Lumina Forest. E onde a gente encontra as melhores promoções pra viajar? Qual era o lugar? A dica que você dá? Com o seu agente de viagem. Com o seu agente de viagem? É. Com o seu agente de viagem e... Não vou falar pra... Vai com um ou outro, cada um tem o seu... E pra viajar com segurança, o que você recomenda? Com qualidade, com tranquilidade. Não se aventurar na internet. É sempre bom ter alguém que vai acompanhar do início ao fim da sua viagem. Porque você tá no processo aí de ficar querendo fazer... E como equilibrar essa? Como equilibrar essa questão do desejo de explorar com a tranquilidade, o sossego que você quer ter? É, mas aí, o teu agente de viagem que vai ter esse feeling. Vai entender você, né? Na sua entrevista. É como um arquiteto. Ele vai conversar e entender o que ele quer. O agente de viagem, querendo ou não, ele é um consultor de viagem. Pra quem vai viajar pela primeira vez? Como planejar? Primeiro, ele tem que saber o que ele quer. Não ir pelo destino da moda, não que tá na mídia. Porque tem muita gente que quer panorões, chega lá... Tem os casalzinhos em casa, por exemplo, vai fazer viagem, pega a lua de mel, eles vão lá, eles vão lá, eles acham um destino e vão, né? Vão, mas sim, chega lá e não era a expectativa. É, tem muita gente que se frustra. Então, eu acho que assim, pesquisa, fale com a gente, só que aí você tem que ter um bom agente de viagem que vai interpretar o que você quer. Então, ou seja, os benefícios em contratar um agente de viagem é muito maior do que você fazer uma viagem e comprar a internet. Com certeza, é. Com certeza. Por conta própria. Porque tá tendo alguns cancelamentos de algumas companhias aéreas, e aí, quem que vai? Quem que vai? Eu não vou citar aqui, mas tá havendo de forma muito recorrente cancelamento de algumas companhias aéreas, muda o voo. E aí, o que você faz? A economia que sai caro. Quais os erros mais normais que acontecem com quem planeja a viagem pela primeira vez? Os meus erros mais crassos, por exemplo, é, principalmente, eu quero ir pra um lugar, ou a gente viaja, ou ele, de forma, de forma, ele quer, sabe, acha que sabe fazer as coisas. Ele não escolhe o destino certo, ele não tem a documentação correta, ele vai porque é modinha. Então, primeiro, ele tem que ser, ele nem sabe o que ele quer. Quer dizer, né? Então, se você vai, tem muita gente que chega, o erro mais complicado é aquela questão do, não confere o voo, que às vezes o voo foi cancelado, ele chega lá, putz, o voo já foi cancelado. Ele esquece o documento, esquece o passaporte. Isso é verdade mesmo. Então, isso é uma coisa que acontece muito. E pra encontrar os melhores pacotes, não é na internet quem lhe acha? Não, 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 com certeza não. Porque é mandado pras agências, né, as promoções. É, porque a gente chama essa, o pacote que compra na internet chama essa OTAs, que a gente fala. Tipo, as que vendem direto, decolar, etc. Hotel do, esses... Você diz hotel.com, você não acha mais barato as coisas? É, você encontra lá, mas assim... Às vezes o birô, o hotel precisa vender um monte de lote pra você dinheiro. A gente fala de broker. Mas, às vezes, eu prefiro comprar e investir, porque assim, teu tempo custa caro. Teu tempo pra viajar é importante com a sua família. E vou investir barato? Entendê. Você tem que se valorizar. Então, eu quero ter alguém que acompanhe minha viagem. Um concierge. Entendeu? Põe o parque de novo. Eu não coloquei, não coloquei, tirou o parque daqui. Cadê o parque? O Wonder Park. Esse Lumina Flores só tem na Singapura e no Japão. Vai inaugurar agora. Ah, não é? Isso eu não tenho ainda, então? Não. Já existe, sim. O Moving Cars existe. O Show das Águas existe. É tudo num lugar só? É tudo num lugar só. É um complexo. A gente tem o DeLorean. Ah, mas não é no que eu fui lá? Não. Você foi no outro concorrente. Ô, é aquele que tem a cultura. É chapinho. Não, não tem nada a ver. É o outro. Esse é outro. Ah, é o concorrente? É. A gente faz projeção dos filmes. A gente tem o DeLorean. Esse aí é holograma. É, ele faz direto na água. Não, a projeção direto na água. Que legal. Então, a gente tem o Show das Águas, o Moving Cars. Já tá acontecendo isso? Já, ou todos os dias. Se o próximo que eu vou lá, eu vou lá, então. Vai, pode falar que vai, que eu libero lá. Hum, não é? Tá bom hoje, hein? E a gente vai inaugurar o Lumina Flores. O que é o Lumina Flores? Lumina Flores, eu não sei se vai aparecer algum Reels aí. Esse carro aqui, bota aí. Não, tem um, tem um, tem um coisa aqui, ó. Quer ver? Coloca lá no Reels, por favor. Reels, please. Please. Tem, tem um, um, o Lumina. Ali, o Lumina ali, ó. As coisas iluminam ali em cima. É, a gente vai inaugurar agora. Ó, Moving Cars. Coloca aqui, Moving Cars. É o Museu de Carro de Filme. Então, você tem o DeLorean, você tem o De Volta para o Futuro. Você tem 54 carros e 22 cenários de filme. Você tem o Corrida Maluca. Você pode tirar foto. Você pode tirar foto no DeLorean com o skate do Marty McFly. Então, é... Eles fizeram essas réplicas, é isso? Fizeram. Não, uns são originais. São originais. Mas, assim, você tem a Brasília Amarela, você tem a McLaren do Ayrton Senna. Então, assim, parece que você está nos Estados Unidos. No final tem a lojinha, tem a hamburgueria, tem o Show das Águas e tem o Lumina Flores. Você vai inaugurar, então? Não, isso já existe. O que não existe, que vai inaugurar agora, é o Lumina. É uma das atrações. Entendi, não apareceu nada aí. Vai morrer o... Vê se aparece o Lumina lá em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Lumina... É, vai inaugurar agora. É, até era pra eu ter ido lá em Foz agora. Só tem no Japão e em Singapura. O que que é o Lumina? É uma floresta encantada com games, tecnologia, arte e natureza. Nossa. Então, são experiências inusitadas. Então, é como se estivesse caminhando, mas aí tem um game. Aí você entra dentro do game, ó. Ó, tem no Canadá também. E aí eles, no Brasil, eles optaram por fazer lá em Foz. Porque é um destino muito internacional, né? É dentro do Ruder Park. Tudo dentro do complexo. Eventos de farmacêutica, tudo acabam fazendo lá. É isso que você representa em Foz do Iguaçu? O que você representa mais em Foz do Iguaçu? Vivaz e Recanto, que são dois resorts. Em deles eu fui. O Recanto. Foi no Recanto. O Ratinho vive lá. No Recanto que eu fui? O Recanto, o Ratinho. Tem o Recanto e o... É bom o hotel, viu? Não, maravilhoso. Tem uma fonte de água termal, centro de convenções. É isso que eu fui. É, é muito bom. E o Vivaz também, que fica na Estrada das Cataratas. Tem arquitetura do Oscar Niemeyer, que era um antigo hotel padrão. Nossa, coloca aí Vivaz aí, Vivaz, pra gente. Vivaz. Não colocou ali, você não colocou? Coloquei. Vamos finalizar, vamos finalizar. Bom, Rainer, muito bom receber. Você que está assistindo a gente, assine o nosso canal. Faça parte da nossa comunidade. Segunda-feira falamos de espiritualidade. Na terça, empreendedorismo, políticas públicas e economia. Na quarta, histórias de sucesso. E também, de vez em quando, a gente traz um convidado especial pra falar de cultura no geral e também de turismo e tantos outros assuntos. Na quinta, falamos com os médicos, as patologias. Na sexta, com os arquitetos. E assim vamos levando a nossa história aqui. Cadê? Onde está aí o... Esse é o Vivaz. Esse é o Vivaz. Ah, é aquele grandão que fica na grama, que você sai da cor. Eu já vi qual que é. Referente ao Wish. Não. A gente tem um parque aquático também. Não, não é nesse. Tem um outro lá. Tem um outro também que é chique pra caramba, que é colonial. A gente tem um resort também. Não, a gente... Acho que não é aí, não. Você mudou. Mudou. Você mudou, filho. Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho. Desce um pouquinho. Ah, coloca... Não. Pode ser um desse... Esse aqui pode ser. É. Maravilhoso. Pra família. Eu sempre falo, Foz do Iguaçu, destino pra família, pra quem quer contato com a natureza. Tem muitas experiências pra você fazer em contas. Esse hotel tá perto da catarata? 15 minutos o hotel. Olha isso. Ah, você precisa redondo e já diz que é dos anos 70 esse hotel aí. É, é o antigo hotel panorâmico. Esse aí é a arquitetura do Oscar Niemeyer. Nossa, maravilhoso. É igual aquele hotel nacional do Rio de Janeiro. Maravilhoso. Não, e é... Você gostou muito da limpeza dos quartos lá do Dara, né? Esse aí não tem o que falar. O dono de lá, muito gente boa. O seu Edilson. Ah, é um dono desse hotelzão? É. Caramba. Tem uma área verde também que a gente faz experiências tipo trilhas sensoriais. Então, a gente acaba fazendo piquenique lá também. Então, é um hotel que cria muitas experiências, né? Ó, você viu que ele é uma forma de ferradura? E é isso. Eu gosto desses hotéis antigos repaginados, sabia? Ah, eles são mesmo. Quer botar o recanto rapidinho pra finalizar? Coloca o recanto pra terminar também. O recanto tem uma piscina de água termal surreal. É outra opção. Quer dizer, são dois hotéis em preços diferentes também. Preços diferentes. Um de quadro... Um tá no centro também da cidade, pra quem ganha. E esse tá um pouco mais... Esse tá próximo às cataratas. Ó, esse é a Semana do Consumo. Ah, todos os dois hotéis, a gente sempre, em datas comemorativas, a gente cria uma atração pro hóspede. Ó, Papai Noel aí tomando... Esse aqui também. Acho que esse aqui da menina é bem legal. Quer ver? Isso eu até postei hoje. Assim, é uma fonte de água termal que ela esvazia e enche todos os dias. Olha isso. Ó. Sem falar que a comida de ambos é maravilhosa. Esse aí tem pensão completa. O bar molhado deles é maravilhoso também. É, parabéns. Eu fiquei lá, né? É, e são esses clientes. Não foi a que eu fiquei? Foi. Eu não aproveitei nada. Tanto andar lá. Mas eu dormi muito bem, não. Mas você pode ir lá. Eu vou, não? A gente vai conversar. Olha que bonito esse logo. 11 Ons Travel Communication. Parabéns. Feliz por você, viu? Obrigado. É um cara sério. Um cara trabalhador. Conectado. Tá com clientes bons, hein, meu? Tá faturando. Vou dar uma hora de prestar um dinheirinho pra mim. Tá na hora de prestar um dinheirinho pra mim. Lá foi. Lá foi. Lá foi o dinheirinho pra mim. Viu? Parabéns, sucesso. Estamos aqui gravando no Shopping M. Essa loja maravilhosa. Imagens do Shopping M. Com os móveis do apartamento do Rai, então, né? Tá na hora, né? Eu tô precisando de trocar. É, lá. Tá na hora. É, Pri. Tá no ar aí, Fih. Pri o quê, Fih? Tá louco? Ah, tá no ar? Claro. Tão mostrando no Shopping M. Fala do Shopping M. O que você acha? Ah, maravilhoso. 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 É isso que é a resposta? Não. Aqui é de alta qualidade, de design moderno, né? Aconchegante. Muito bom ter você aqui. Shopping M, obrigado pela atidão pelo espaço aqui. Estamos dentro do Shopping M. Loja de 26 anos. Tem a linha de planejados. Esses móveis espetaculares. Aproveite agora pra você fazer seus móveis no final do ano e já encomenda. Porque depois não consegue entregar no final do ano, hein? Exatamente. O jovem que aqui o Shopping M vende muito. Graças a Deus. Bom. Bom, vou finalizar aqui dizendo pra você que lentes de grau tem que ser da Zaz, viu meu amigo? É, vou precisar trocar o meu. É, a Zaz, né? A Zaz. Então você pode fazer um bem bolado lá com o doutor César, com a Fernanda. A Zaz hoje eu já tô presenteando você com 20% de desconto. Você sabe que as lentes de Zaz é de altíssimo... É alemã. Alemã. Alemã é ótima. Maravilhosa. Conheço bem. É inigualável. E você pode ir lá, que você compra uma lente, você ganha outra pro outro óculos, né? Ah, então eu posso comprar, é porque eu vou comprar um outro óculos e ganha pra esse. E ganha pra esse. Exatamente. Igual eu. Esse aqui é o meu antigo, ó. Tenho 4 anos ele. Eu fui lá, troquei a lente, coloquei uma nova aqui e fiz um bem levinho pra mim, muito bonito. Vou passar lá com o que eu falo? Fala com a Fernanda, que é a proprietária. Fernanda, fala com ela. E aí você já vende pra ela um destino ali pra ir pra Foz, que ela tem criança, pode passear. O pai dela é muito gente boa, eles são donos daquela rede Officer Kali também. Ah, ótimo. E são donos das duas franquias, das duas franquias aqui do Sorocaba, né? As Zaz do Iguatemi e agora da Barão de Itatuí. Maravilha. E o ideal é que você faça o seu óculos nas Zaz, franquia, porque eles têm um equipamento pra medir com precisão e regular aquilo que o médico já detectou você na sua passagem. Multifocal faz também? O meu é multifocal, faz também. É o que mais faz bem feito o multifocal deles. É, porque passou dos 40, né? Multifocal. Olha o meu aqui pra você ver. Qual que é o teu grau? 2,5. Hã? É igualzinho o meu. Nossa, que beleza. Olha que lente. Ótimo, ótimo. E é não antirreflexo, né? Não, é isso aqui. É antirreflexo. Bom, finalizamos aqui mais um RuivoCast hoje com Rainer Souza, grande amigo maranhense, doutor Sorocaba, né? Começou no turismo graças à mamãe dele, né? Graças à mamãe, Ruth. A dona Ruth, tomadora de vinho. Exatamente. Dona Ruth. Agora vai tomar vinho lá no céu. Exato. Prazer em ter você aqui, viu? Obrigado. O que aconteceu, filho? A barrigona me fala. A minha barriga me fala. É, tira uma foto pegando esse tréu. Ai, meu Deus, tô aqui batendo... Gente, obrigado, gente. Ah, podcast é assim mesmo, gente. Mostra a barriga, não mostra nada. Ai, meu Deus do céu. Forte abraço. Luz e paz pra vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.